Você está precisando comprar um veículo? Então vá direto na União Autos em Pacajuas. União Autos, financiamos o seu carro ou moto semi-novo ou usado. E tem mais. Recebemos seu veículo como entrada e fazemos a melhor avaliação. União Autos, o seu representante do consórcio Embracom de Pacajuas e toda a região. Faça-nos uma visita. Rua Cônego Eduardo Araripe, bem no centro de Pacajuas. Ligue e confira. 3, 3, 4, 8, 16, 17. União Autos, organização Arnaldo Bezerra. Olha, o local onde aconteceu o homicídio foi aqui no bairro Mangueiral, em Horizonte. Precisamente na rua Antônio Cesare. Você já observa o corpo caído ao solo, bem na calçada. As informações que a gente colhe aqui no local, através da polícia, né? Viatura que está atendendo a ocorrência 1266, é que o jovem até agora foi identificado apenas como Eric. Conhecido como Boquinha aqui nesse bairro. As informações são poucas que a polícia tem, até porque até agora nenhum familiar chegou aqui no local para dar maiores informações a respeito do jovem. Um jovem de aproximadamente 20 a 25 anos. Segundo informações que a polícia também passa para a gente, é que a população, muitas pessoas aqui no local, passam, é que foram três homens em um carro não identificado, apenas o que repassaram um carro de cor escura, com três homens, chegaram e efetuaram vários disparos contra o Eric, conhecido como Boquinha. A gente aqui observa, essa era a residência onde ele morava. Foi morto em frente à sua residência. Segundo informações da polícia, ele se encontrava nesta calçada, quando foi surpreendido nesta tarde de sexta-feira, pelos, 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 pelos três homens não identificados. O veículo também não foi identificado, só passam que foi um veículo de cor escura. Ah, como eu já relatei no começo, as informações são poucas, até porque o que relatam é que ele residia aqui sozinho e até o momento ninguém da família chegou aqui no local. Repito, um jovem de aproximadamente 20 a 25 anos, identificado até agora apenas como Eric, conhecido aqui no bairro como Boquinha, com imagens de Carlos Brito Regina Olívia para o programa Ponto a Ponto. Clube da Ortodontia, cuidando do seu sorriso. Aqui você vai contar com Clareamento a laser Tratamento contra sensibilidade dental Tratamento de ATM Paradores no maxilar Aparelho estético e clínica geral Em Horizonte, na rua Raimundo Nogueira Lopes, número 100, loja 5 Fone 9160-4006 Em Pacajus, na rua Poeta Pedro Cesário, 360, sala 1 Fone 3348-067 Pcula que é um abraço? Do Ad P Na Saúl Porto